A sétima edição do Mérito Mercador Candango foi um sucesso. O evento contou com a presença de empresários e políticos aqui da cidade. A comissão dos notáveis é que indicou os homenageados, como o empresário Hilton Carvalho. A sua família, filhos e netos estiveram lá para receber as homenagens. Os outros empresários também se emocionaram com o evento. Veja só. Cerca de 700 pessoas compareceram ao evento do Mérito Mercador Candango, que é uma realização da Fê Comércio. O prêmio é um reconhecimento ao trabalho dos empresários que acreditaram no desenvolvimento do Distrito Federal. A festa já é uma tradição, né? Ela acontece de dois em dois anos e é uma festa linda que é para homenagear as pessoas que fizeram Brasília, né? Que fizeram a nossa história. Este ano, o Mérito Mercador Candango homenageou 15 empresários. Desde sua criação em 2003, o Mercador Candango já homenageou 81 personalidades. O presidente da Fê Comércio, Adelmi Santana, reconheceu o mérito de cada um dos agraciados. Na verdade, é uma forma que nós encontramos para homenagear aquelas pessoas que acreditam no projeto de Brasília, que acreditaram no passado e nós criamos essa homenagem chamada Mercador Candango, que nós pretendemos externar aquilo que a Federação do Comércio reconhece como verdadeiros empreendedores, pessoas que são visionárias, que foram e que são visionárias, que acreditaram no projeto de Brasília e estão aí gerando empregos, renda e mantendo a nossa cidade em franco progresso. Os empresários homenageados na noite agradeceram o reconhecimento do seu trabalho. É muito especial, é um merecimento dos pioneiros de Brasília, é uma homenagem maravilhosa. De minha parte, esse prêmio que nós estamos recebendo no mercado, Candango, é oferecido para Brasília, porque nós ajudamos também a Brasília a crescer. Então eu estou sendo reconhecida por estar continuando o legado do meu pai, o que meu pai construiu para a família e isso não tem preço, eu realmente não esperava. Eu sempre achei lindo o prêmio, sempre achei que Brasília merecesse reconhecer os seus empresários por isso. Mas começar e começar a abrir portas para a nova geração, não tem como explicar. Muito orgulhosa, muito orgulhosa, muito emocionada, muito feliz por estar com toda a minha família, principalmente com esses príncipes todos aqui, meus netos. E agradeço muito a Deus, a minha vida, a minha profissão, onde criei tantos amigos, sou muito grata. Eu me sinto super orgulhosa, ela é uma luz na minha vida e eu só tenho que agradecer a Deus a mãe que eu tenho e o dom que Deus deu a ela. Alegria, reconhecimento pela mãe e pela batalha dela, da vida inteira, guerreira e sempre, está de parabéns ela. O mérito Mercador Candango reuniu políticos e empresários de todo o Distrito Federal que estiveram presentes para essa grande festa do empresário do Distrito Federal. A Fê Comércio é uma entidade séria, comandada pelo nosso senador Ademir Santana, efetivamente vem prestigiar esses empresários, é para mostrá-los, animá-los, para que eles cada vez mais trabalhem com afinco, cresçam, prestem um bom serviço à sociedade e efetivamente gerem mais emprego. Construí uma empresa familiar em Brasília, aos 40 anos de idade, então assim, começou em 64 a empresa. e ele deixou assim, na verdade ele está sendo homenageado em memória, né, então ele faleceu em dezembro do ano passado, deixou inúmeros valores muito importantes para a gente, para toda a família, do trabalho duro, da integridade, da honestidade, então a gente está aqui com muita emoção, com muita alegria para poder homenagear ele, vai ser muito bonita a festa. A alegria de ter um pai homenageado é muito grande, porque eu quero e todos queremos nos lembrar do papai como uma pessoa de sucesso que ele foi, uma pessoa divertida, uma pessoa compromissada com a família, com o trabalho, com todos que sempre estiveram em volta dele. O evento aconteceu no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, um local ideal para empresários e bons negócios. E o nosso foco é corporativo, nós não queremos grandes eventos de governo, nós não queremos foco corporativo. A partir de agora, os empresários de Brasília estão esperando pela próxima edição do Mérito Mercador Candango, que vai homenagear mais uma vez os empresários que trabalham pelo desenvolvimento do Distrito Federal.